Eu vou mostrar pra você hoje o quadro Prato Feito, né? Você vai ver como fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que é uma delícia! A receita rende muito e com certeza vai agradar a todos. Então, atenção, de olho na tela, porque olha gente que delícia, gente! Quando você corta o bolo de cenoura, sai aquela calda, né? Aquela bomba de chocolate ali do meio. Então, quer aprender? A Jaqueline Mendonça traz agora essa receita pra você. No prato feito de hoje, vocês vão aprender uma receita maravilhosa. O famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Uma receita que remete à infância, adolescência, o presente, o futuro. É, pode parecer fácil, mas bolo de cenoura com chocolate tem vários truques pra deixar o bolo fofinho, gostoso. Então, ó, caneta e papel na mão ou o celular pra fazer foto da TV, porque agora vai começar essa receita maravilhosa pra você curtir o sábado ou o domingo, a semana inteira. E pra gente aprender a fazer esse bolo, Regineide Duarte, boleira, confeiteira, tequileira, costureira, tudoera. Já tá há quantos anos cuidando da cozinha, de bolo? Olha, eu tenho uma experiência muito vasta em fogão, né? De restaurante, casa noturna. E agora, por último, eu estou me aventurando nos bolos. E eu te garanto que tem muita gente já com água na boca, eu confesso que é meu bolo preferido. Ai, que bom! E a gente quebra a dieta. Vamos lá pra receita. Três ovos, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, 400 gramas de cenoura ou três cenouras médias, três xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos precisar apenas do liquidificador. Somente o liquidificador. Precisa do liquidificador por causa da cenoura, que ela tem que ser bem triturada. Certo. As cenouras, elas têm que ser cascadas, porque a casca, se você deixar ela com casca, o bolo sola. É verdade? Sim. Então, esse é um dos truques, né? Olha isso. Imagina ele contando tudo. É, aí a cenoura tem que ser limpa e descascada, né? São 400 gramas de cenoura. E pra começar, nós vamos colocar os produtos líquidos, né? Vamos começar pelos ovos. Três ovos. Uma xícara de leite. Uma xícara de óleo. As duas xícaras de açúcar, tudo junto, tá? Nós vamos bater tudo junto. E também a cenoura. A cenoura vai agora? Vai agora. E nós vamos deixar bater bastante, até a cenoura ficar bem batidinha. Bate quanto tempo? Uns três minutos. Três minutinhos. Três minutos. Já é suficiente pra cenoura ficar totalmente dissolvida. Sim, sim, sim. Aí agora, nós vamos tirar o líquido do liquidificador e vamos colocar no avazeio. Isso faz o bolo ficar fofinho? Sim, agora vem outro segredinho. Nós vamos colar a farinha de trigo. Gente, ninguém me disse isso. O que tinha que fazer? Nós vamos colocar de três vezes. Vamos colar primeiro uma xícara, já que são três xícaras, né? A gente colou uma xícara. Qual que é a importância de colar a farinha? Pra ela não ficar os carocinhos, pra ficar bem... Uniforme. E pra mexer, nós vamos mexer com o fuê e sempre de baixo... E fuê maravilhoso, né? Pra cima. Não, isso aqui é tudo, né? Por que colocar em três vezes? Porque senão corre o risco de ficar com grãozinhos de farinha de trigo sem estar envolvido. Porque como a gente não vai bater, a gente só vai mexer. E a peneirinha também é tudo de bom, né? Não, muito prático. A cozinha hoje em dia tá bem fácil. Agora eu vou colocar o fermento em pó. Por último? Por último de tudo, é o fermento em pó. E eu vi que o bolo não ficou com aquela massa bem molinha, ela tá meio consistente. Sim, sim. Ela fica mais fofa quando a massa fica desse jeito, você sabia? Sim, aham. Então aqui a nossa massa tá pronta. Agora nós vamos untar as nossas formas. Eu tenho aqui... De que forma que você unta? Vou te contar um segredinho. Mais outro. Adorando. Vamos untar com o nosso desmoldante. Que isso! Pensa! O mundo acabou e não me avisaram. Gente, então óleo nunca mais. Não, margarina farinha de trigo. Falar com a margarina farinha de trigo. Não, não existe isso mais não. Gente, onde é que compra isso? Lá na Campininha. Campinas. Então a nova pegada agora é esse spray. Desmoldante. E qual que é a vantagem? A vantagem é que o bolo solta muito mais fácil. Então quebrar bolo já era? Não, ele pode tá até morno. Você vira, ele solta. Nós não vamos encher muito, porque ele cresce. Vamos colocar agora o braço, ah? Vamos pro passar. Eu gosto de dar uma batidinha assim, ah. Vai ficar bem uniforme. Isso! Isso! E 45 minutos depois, olha ele. Vamos lá, vamos desenrolar o bolo. Com jeitinho. Olha! E o cheirinho tá maravilhoso, hein? Hum! Agora eu quero saber como que a gente vai fazer então a cobertura. Vamos preparar a cobertura? Vamos! Então, sem embeleiscar nada, anote os ingredientes. Uma lata de leite condensado. A mesma medida de leite. Uma xícara de chocolate em pó. Uma colher de amido de milho. Uma caixa de creme de leite. E granulados à vontade. O leite condensado, que é uma caixinha de leite condensado da sua preferência. Quantas vezes a gente já fez no fogo, hein? Minha senhora! Não fica muito bom no fogo. Não, é porque o chocolate, eu vou te mostrar como ele é difícil de se misturar aqui. E eu acho melhor desenvolver ele tudo aqui em cima. Na hora que tiver todo o creme igualzinho, aí a gente vai colocar. E outra coisa, esse chocolate aqui nós vamos peneirar ele. Pode ser achocolatado, pode ser chocolate. Chocolate 50%, 35%. Tem gente que gosta mais amargo? Pode pôr também. Pode. Agora nós vamos colocar o amido de milho. Aí eu dissolvo todo ele aqui. Olha isso, mexeu tudo sem levar ao fogo. Sim. Vamos colocar no fogo de médio pra baixo, tá? E 10 minutinhos depois, o nosso chocolate tá pronto. E olha só a textura que tem que ficar. Meio mole, meio durinha. É, porque nós vamos colocar no bolo piscininha, né? E a hora que a gente cortar, a gente vai querer que ele... Dá aquela escorregada. E agora vem o creme de leite. Agora o creme de leite. É um segredo da Reginente. É. Ó. Olha o brilho que fica. Caramba. Ficou bem brilhoso. Ele endurece fácil. Esse aqui vai ficar, quando esfriar, vai ficar mais durinho. E você prefere colocar ainda quente? No balerine, sim. No piscininha, sim. Que ele vai ficar quietinho lá dentro, né? Agora no bolo caseiro, redondinho, eu prefiro colocar ele frio. Agora vamos encher a nossa piscininha. Chocolate, chocolate, chocolate. Ai, que maravilha. Estou salivando aqui, a máscara nem dá pra ver. Delícia. Prontinho. Ai, que maravilhoso. Um charme. O que é que ficou parecendo? Um girassol, que também tá na moda. Pode fazer. Tá aprovado. Todo mundo vai amar. E seu final de semana vai ser muito especial. Obrigada, Regineide. Eu que agradeço. E vamos comer, porque tá bom demais a conta. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.